Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de Deus. E no vídeo de hoje, nós vamos assistir um vídeo que eu gravei para uma aluna minha, Neura, que ela precisou fazer uma cirurgia no olho durante o processo de aprendizagem, para não ficar parada no tempo ocioso ali. Eu combinei com ela a gente gravar esse vídeo para que ela pudesse estudar um pouquinho do treinamento que a gente estava fazendo, beleza? E ela autorizou compartilhar com vocês. Então vamos acompanhar esse vídeo aí que eu gravei especificamente para uma aluna minha para que ela acompanhasse. O vídeo tem duas câmeras, gravando o volante, gravando a parte externa. E eu dou uma comentada também no vídeo, então vamos acompanhar esse vídeo. Você que já é inscrito há bastante tempo, deixe seu like para você não esquecer no começo do vídeo. Você que está chegando agora, eu sou o instrutor Felipe, sou o instrutor e terapeuta do trânsito, moro aqui na cidade de Campinas e atendo alunos em todo o Brasil. Então bora para o vídeo, acompanha um pouquinho desse treinamento, desse vídeo que eu fiz diretamente para ela. E no final a gente volta a conversar um pouquinho para ver o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Deixando o vídeo para a própria Neura assistir, tá? Para ela lembrar. Então ela vai sair da vaga e vai alinhar o carro, vai preparar o carro para poder entrar. Vamos. Vai preparar o carro para poder entrar aqui. Até aqui. Então passou um pouquinho, nós vamos dar um rézinho. Um rézinho, dá um rézinho. Um rézinho, dá um rézinho. Acerto ele, porque ele vai ter que vir para cá. Estou, 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 estou. Beleza, então o primeiro passo aí é estar com o carro no meio da rua ali, mais centralizado. Segundo passo. Primeiro ombro no pilar. E vai ir até o sensor chegar próximo aqui desse pilar. Se captura, esses horários aqui, eles querem entrar ou não sair embora. Não pode perder muito tempo aqui não. Se chegou, vou do volante para a esquerda. Vai para frente. E vai para frente. Todo o volante para a direita. E vai chegar no final desse pilar aqui. Chegou. Alinhe as rodas. Pode alinhar as rodas já. Não, mas tem que alinhar as rodas, senão você não vai conseguir. Ah, dois minutinhos só. Deixa o tele passar. Aí, parou. Parou. Todo o volante para isso. Ele consegue passar assim? Sim, posso. Ah, tá. Retomando. Pode voltar assim do jeito que você estava, até ver o pilar que vai dar para entrar, tá? Então eu tenho que ir para frente? Para frente do jeito que você está aí mesmo. E aí você vai olhando no retrovisor para ver o pilar. Que aí vai voltar na mesma posição que estava anteriormente. Ver o pilar. Ver o pilar. Vai mais para frente para ver o pilar pelo retrovisor, tá? Beleza. Ver o pilar. Ver o cantinho daquele pilar. Tira o telefone, eu não fico com o pé. Viu o pilar, alinhe as rodas. Aí passou. Só alinhe as rodas. Alinhe. Isso aí. Vamos fazer de novo. Base e base. E vai vir até o retrovisor chegar próximo dessa coluna aqui. Retrovisor chegou, você já começa a virar para o lado direito, tá? Vai virar para o lado direito. Se for necessário, você fecha, tá bom? Vamos fechar. Vamos fechar. Vou fechar. Beleza, perfeito. Manobra concluída com sucesso. Tirar ele um pouquinho da pilastra, né? Então, o volante para a direita. Coloca todo o volante para a direita e continua no ré. E de frente. De frente. Assim, de frente. Então, virou para a direita, vai colocar a frente do carro mais para a direita. Mais para a direita. Beleza. Agora, vai virar todo o volante para a esquerda. Todo o volante para a esquerda. E para a frente. Vai para a frente. Todo o volante para a esquerda e para a frente. E aí, perceba que todo o carro vai se afastando da pilastra. Aí, você vai até alinhar com uma linha do chão aqui. Alguma coisa. Alinha as rodas. Base, base. Tudo da base, base. Vai conferir de novo, né? Vamos lá. Uma e duas. E vem de ré. De frente em pé. E todo o carro está afastado da pilastra. Isso aí, garotinha. Está ficando metida já. Vamos colocar todo o carro próximo do pilar, beleza? E para isso, nós vamos usar a ré. Para usar a ré, você tem que ir para a frente para ganhar espaço de manobra aqui atrás. Então, vai para a frente. Só para ganhar espaço de manobra. Vai com o volante reto mesmo, não tem problema. É só para ganhar espaço. Aí foi. Agora, vai para a frente para ganhar espaço. Então, você tem que ganhar espaço aqui para poder fazer a manobra de ré. Beleza. Na marcha ré, você coloca primeiro a traseira e depois a frente. Coloca a traseira. Primeiro a traseira. Põe o volante todo para o lado que você quer que a traseira vai. E vai colocando a traseira primeiro. Beleza. Coloca todo o volante para a direita, para agora trazer a frente para esse lado aqui. Tudo em marcha ré. E a frente está vindo. Parou. Fê, não ficou bom, não tive espaço mais lá atrás e não cheguei aqui ainda. O que eu faço? Alinha as rodas e vai para a frente de novo para tornar, ganhar espaço aqui. E vai para a frente. Porque, às vezes, acontece. Você faz a manobra e não dá o primeiro de primeiro, entendeu? Então, quando não der a primeira manobra, você vai para a frente para ganhar espaço em uma traseira para poder repetir novamente a manobra. De frente. Aí, beleza. E agora, como não foi suficiente aquela primeira manobra, você torna a fazê-la novamente. Coloca a traseira primeiro. Primeiro, põe a traseira. Primeiro, põe a traseira. Todo para esse lado aqui para pôr a traseira. Todo para a traseira. E coloca um pouco mais a traseira. Ah, para a frente. Beleza. Agora, leva a frente, virando todo para o lado oposto. Pode virar tudo. E a frente está ficando mais pronta. Esse é o procedimento para alinhar o carro estando em ré. Aí, alinhou. Alinha as rodas. Tudo da base, base. Base, base. Beleza. Aí, passou um pouco. Isso. Beleza. Só ir para trás. E o carro está, ó. Um chuchu. E aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Muito legal, né? É um vídeo diferente, talvez, que eu trago aqui no canal. Porque é um vídeo que eu gravei para o aluno. Não é um vídeo ensinando aqui o YouTube. Mas foi um vídeo para que o aluno relembrasse um pouquinho de todo aquele aprendizado que a gente estava tendo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que gostou, deixe seu like. Você que é novo, inscreva-se no canal. Me siga no Instagram também. Link das plaquinhas de motores de treinamento. Você que precisa e deseja ter mais segurança e conforto no seu treinamento. Essas imãs, essas plaquinhas de motores de treinamento. Com a escrita motorista de treinamento, manter a distância. Vai estar aqui na descrição para você adquirir a sua. Tem essa de 25 centímetros. Tem essa também de 70 centímetros. Que é muito legal. São imãs. Podem ser usadas sem moderação. Inclusive na rodovia também, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que gostou, faz o que eu falei. Me siga no Instagram. Um grande abraço a todos. Vem todos com Deus. E até o próximo vídeo.